Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer Bota a boca no garoto, agora é tudo com você Bota as menina pra mamar Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer Bota a boca no garoto, agora é tudo com você Bota as menina pra mamar Bota as menina pra mamar E deixa encheidando, pra mim tu é um bicho Bota o baile pra ferver Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer Bota a boca no garoto, agora é tudo com você Bota as menina pra mamar Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer Bota a boca no garoto, agora é tudo com você Bota as menina pra mamar Bota as menina pra mamar Bota as menina pra mamar Dugududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Eu sou o funk, pra mim você é o mais pica danado.